Boa madrugada, Paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus por mais uma madrugada na presença do Senhor. Glória a Deus que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus que Deus está no controle das nossas vidas, meus amados. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, estamos juntos, unidos em uma só voz, em uma só oração para aclamar a Deus. Estamos juntos para buscar ao Senhor, independente de onde você esteja, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia, seja na América Central, na América do Norte, na América do Sul, você é o nosso convidado a aclamar a Deus nesta madrugada, a aclamar ao Senhor, por mais este dia que Deus, o nosso Pai, prepara para mim e prepara para você. Vamos clamar a Ele nesta madrugada, vamos clamar aos céus que tudo pode executar por nós, porque, como disse Pedro, se não for o Senhor, para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna. Você, às vezes, precisa de um processo, não é, meus amados, que você está passando aí e que você precisa que Deus opere o milagre. A vida espiritual de muitas pessoas, às vezes, se parece com o conto, mas com o conto de fadas do que com a vida de fato bíblica. Nós somos da era das orações fortes e do tudo é demônio, porque sai muito mais barato acreditar que uma oração dispensa uma vida de constância, uma vida de processo, uma vida de perseverança, uma vida na presença do Senhor. E culpar o demônio é bem mais fácil que tratar o caráter, de tratar os maus hábitos, de tratar os erros, mas nós precisamos entender. O Senhor nos deu poder para ir à autoridade para pisar serpentes e escorpiões e o mal não nos atingir, e é para a gente repreender mesmo. Mas entender que todo processo que a gente vive, nem tudo é demônio. Porque, meu irmão, às vezes a gente se prende muito aí e se esquece que Deus também quer tratar o nosso caráter. Os milagres de Deus estão nos processos que a gente está vivenciando. Então, fica na posição, confiando. Deus não vai me dar nada pela metade, não vai dar nada a você pela metade. E vai fazer a obra completa. Então, quando chegar na minha mão e na sua mão, tenha certeza e convicção. Já chegou, porque Deus tratou o que tinha para tratar conosco. E glória a Deus por isso, não é verdade? Vem comigo em oração neste momento. Vamos juntos orar. Salmo 91. Na sequência, eu intercedo por nós. Salmo 91. Mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Daí a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai maravilhoso, neste momento, ó Pai, em tua presença, nós nos colocamos, meu Deus. Nós estamos aqui diante de ti para glorificar, para te exaltar, para te bendizer. Nós nos colocamos neste momento diante de ti para engrandecer o teu nome, Senhor. Para declarar, meu Pai, que somente o Senhor é digno de toda honra. Que só o Senhor, meu Pai, é digno de toda glória, é digno de todo louvor. O Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno, meu Pai, de todo poder. O Senhor é Deus que faz. O Senhor é Deus que opera. O Senhor, meu Deus, é o Senhor que executa tudo. Neste momento, nós nos colocamos diante de ti. Te pedimos nesta hora. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia da nossa família. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Nós somos falhos, somos pecadores. E somos carentes de ti, dependentes de ti. Tem misericórdia, tem compaixão. Olha para nós, meu Pai, porque somos falhos, somos pecadores. Mas, mesmo assim, nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua misericórdia. Nós precisamos do teu cuidado. Nós precisamos da tua bondade. Nos ajude neste momento. Nos livra do maligno. Nos livra da fúria do diabo. Nos livra da fúria do adversário. Nos livra, meu Pai, das setas inflamadas de um maligno. O teu sangue tem poder. O teu sangue nos protege de todo o mal. O teu sangue, meu Pai, nos livra de toda ação do adversário. Porque, ainda que o inimigo se levante contra nós, ainda que o inimigo se levante contra nossas vidas, o Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Guarda esta pessoa, meu Pai, que está orando. Guarda este lar. Guarda esta família. Guarda esta casa. Guarda este homem. Guarda esta mulher. Guarda a vida desta ovelha que está orando neste momento. Deste ouvinte que está clamando. O Senhor conhece as barreiras que essa pessoa tem enfrentado. O Senhor conhece as lutas que essa pessoa tem vivido. O Senhor, somente o Senhor, pela graça do Senhor. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te baixa e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu creio, Senhor, que o teu poder é que nos aperfeiçoa. É o teu poder que nos levanta. É o teu poder que nos capacita. É o teu poder que nos livra. É o teu poder que nos guarda. Nos livra deste mundo mau. Nos livra deste mundo tenebroso. Nos livra deste mundo com tanta violência. Com tanta maldade. Com tanta força maligna. Que rege, meu Pai, este mundo. Que rege esta humanidade perdida. Mas nós, como igreja do Senhor, meu Pai, nós queremos batalhar. Como igreja do Senhor, nós queremos lutar. Segura, derrestroplácio binédrio em nossas mãos. Nos ajuda dia após dia. Segura, Senhor, em nossas mãos. E não nos deixa cair. Não nos deixa vacilar. Coloca tuas mãos sobre nós. Livra cada um que está aqui. Meu Pai, nos livra, meu Pai, do homem mau. Nos livra do homem sanguinário. Nos livra de sermos perseguidos. Nos livra da bala perdida. Nos livra da arma de fogo e da arma branca. Nos, meu Deus, nos livra, meu Pai. Nos proteja, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Porque, meu Pai, tem gente que está aqui orando. Que já não suporta mais a perseguição. Já não suporta mais a angústia. Não suporta mais a luta. Livra cada um de nós, meu Pai. De sermos caluniados. De desfalecermos. Nos livra de todo mal. O Senhor é que guarda o teu povo. É o Senhor que guarda os teus servos. É o Senhor que guarda a tua serva, o teu servo. É o Senhor que nos livra. É o Senhor, meu Pai, que confirma a bênção. E em quem te confia, recebe vitória. Então, segure nossas mãos, meu Pai. Nós não temos que temer ao homem. Nós não temos que temer a mulher. Nós não temos que temer, meu Pai, o mal. Nós tememos ao Senhor. O Senhor, sim, meu Pai. É aquele que nos fortalece. E não nos deixa desfalecer. É o Senhor que nos ajuda. E as aflições deste tempo presente. Não possa desanimar esta pessoa, Pai. Que não venha desanimar este homem. Que não venha desanimar esta mulher. Tira dos caminhos desta ovelha essa barreira. Tira dos caminhos desta pessoa esse desano. Tira dos caminhos deste homem, desta mulher esse cansaço. Tira dos caminhos do meu irmão, da minha irmã. Meu Pai, essa angústia. Tira dos caminhos, ó Pai, de cada inscrito, membro e ofertante desse canal, meu Pai. Essa depressão espiritual. Quantos, meu Deus, estão como Elias. Desanimados no caminho. Pensando em parar. Pensando em desistir. Pensando em olhar para trás. Porque chegou o momento que Elias disse. Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Porque eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor. Eu sei que o Senhor fortaleceu Elias. Porque grande obra o Senhor tinha com ele. O Senhor fortalece esta irmã, Senhor. Porque grande obra o Senhor tem com esta mulher. Grande obra o Senhor tem com este homem. Grande obra o Senhor tem com este jovem, esse rapaz, essa moça, essa criança, essa adolescência. Grande obra, meu Pai, o Senhor tem com esta ovelha, esse inscrito, esse membro, esse ofertante. É por isso que nós te clamamos, meu Pai. Segure nossas mãos nessa madrugada. Está escrito que o Senhor ama aqueles que te amam. E os que de madrugada te buscam, te encontrarão. E dê de madrugada, Senhor, que nós encontramos o favor do Senhor. Porque está escrito que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dormirá. Aquele que te guarda não tosquenejará. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia do nosso lar. Tem misericórdia da nossa família. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós entregamos a nossa vida nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, é quem cuida de nós. Para que o Senhor venha, meu Pai, estender a Tua mão direita, vitoriosa. Para que o Senhor venha nos proteger. O Senhor venha, meu Pai, nos livrar. Nos dá a virtude do Espírito Santo. Nos dá a unção do Senhor. Nos dá, meu Pai. Aleluia. Eu mais do Teu poder. Eu Te clamo neste momento pela vida de todos. E te sinto pela vida de todos que estão nesta oração. Fortalece este homem, esta mulher. Fortalece esta pessoa. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Opera na vida dele. Opera na vida dela. Opera nas finanças. Opera na saúde. Opera no relacionamento. Opera no casamento. Opera no ministério. Opera na vida espiritual. Opera na vida amorosa, sentimental. Opera na vida do viúvo, da viúva, do divorciado, da divorciada, do solteiro, da solteira. Opera, Senhor. Restaure. Dá força a este obreiro. Restaure as forças desta obreira. Restaure a força deste homem, desta mulher. Restaure as forças deste inscrito, Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O Senhor vem com o Teu poder. Vem com a Tua graça. Vem com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. Sustenta cada um, meu Pai, de nós. Com o espírito voluntário. Com o espírito do Senhor. Nos sustenta com o Teu poder. Nos dá mais da Tua armadura espiritual. Porque está escrito na Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, aqueles que esperam o Senhor não serão confundidos. Essa pessoa que nessa madrugada, ela confia tanto, Senhor. Que o Senhor vai julgar a sua causa. Essa pessoa que nessa madrugada, ela confia tanto. Que o Senhor vai restar no casamento dela. Essa pessoa, meu Pai, que estoura tanto. Que crê que o Senhor vai curar a sua enfermidade. O Senhor vai curar a sua doença. Meu Deus, ajuda essa pessoa que está crendo. Ajuda este homem, esta mulher que está buscando. Ajuda este jovem, esse rapaz, essa moça, essa adolescente, essa criança. Que está clamando, meu Pai. Olha por essa família. Olha, meu Pai, toca a tecla da necessidade. Meu Deus, ajuda essa pessoa espiritualmente. Segura nas mãos deste homem, desta mulher. Não deixe essa pessoa desfalecer. Não deixe esse homem parar. Não deixe essa mulher tombar. Está escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus. Hoje essa pessoa tem força para te buscar, Senhor. E ajuda ela na caminhada, Pai. Hoje eu te peço, Pai. Ajuda ele. Ajuda ela na caminhada. Ajuda dando força para buscar. Não deixa eles paralisarem. Não deixa, meu Pai. A ordem do Senhor, que o Senhor deu a Moisés, foi essa. Diga ao povo que marche, Senhor. Que o Senhor venha nos dar esse ânimo, essa virtude, esse poder, essa graça. Para a gente perseverar, para a gente lutar e para a gente vencer, marchando na terra. Tem misericórdia de todos que aqui estão, Senhor. Não deixe essa pessoa desanimar, Senhor. Enche essa pessoa com o teu poder. Enche essa pessoa com a tua virtude. Enche essa pessoa com a tua graça. Enche essa pessoa com o teu renovo. Senhor, que derreste o plácio minédia. Que nesta madrugada a aliança do Senhor seja renovada em nossas vidas. Que essa pessoa se dá mais ânimo. Que essa pessoa se dá mais virtude. Que todos nós venhamos a estar mais animados em tua presença. Meu Deus, que cada um de nós venhamos a sentir o teu poder. Vem sobre nós derramar a tua presença. Porque a tua presença nos basta. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A nossa, nessa madrugada, vem purificar nossas vestes espirituais. Purifica nossas vestes, ó Pai. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas também de toda palavra que sai da tua boca. E eu creio, Senhor. Eu creio que nós vamos, ó Pai, ser alimentados pela tua palavra. Nós vamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Nós vamos nos alimentar, meu Pai, daquilo que é espiritual. Daquilo que é profundo. Meu Deus, tem misericórdia. Renova nossas forças, renova nossa vida, renova nossa coragem, renova nosso ano. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser fiel até a morte. Está escrito, guarda aquilo que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa a pessoa perder a fé. Não deixa ela perder a salvação. Não deixa ninguém perder o ano. Não deixa ninguém perder, meu Pai, o vigor. Não deixa nenhum de nós perder, meu Pai, a coragem. Trabalha em nossas vidas. Trabalha com o teu poder. Trabalha com a tua misericórdia. Pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Opera obras grandiosas e maravilhosíssimas para nós e em nós e através de nós. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Amém, meus amados. Louvado seja o santo nome do Senhor que vive e reina para sempre. Deus é Deus fiel, Deus é Deus grande, Deus é Deus de poder. Continue crendo, continue firme, acreditando que o teu Deus vai entrar com a providência na sua vida. Deus é Deus de livramento. Não sei quem está pedindo livramento, mas Deus está lhe mandando te dizer. Ele é Deus de livramento na tua vida. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe poderosamente. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor debaixo das bênçãos do Salmo 91. Já declara aí nos comentários. Eu tomo posse do Salmo 91. Não esquece de deixar seu pedido de oração. Se é inscrito, deixe também. Eu te peço gentilmente o seu like, a sua inscrição, se você não é inscrito. Compartilhe com amigos e irmãos e familiares, mesmo aqueles que você já compartilhou. Se você tem voto, propósito e oferta de amor, que queira nos ajudar financeiramente a fazer essa obra, está fixado na Live PIX. Na descrição do vídeo eu deixo o número do PIX. E para quem gosta de fazer depósito, eu deixo o número da conta. O meio pelo qual você nos envia é bênção e nós glorificamos a Deus. Gratidão e muito obrigado pela sua audiência, pelas suas ofertas, pela sua intercessão, pelo seu compartilhamento e pelo seu like e tudo quanto mais vocês têm feito. Obrigado pelas orações que fazem o meu favor e também a todos os irmãos orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Beijo estar lá no seu coração e até as sete da manhã, quando retornaremos em oração no outro canal, Rosa Marques. Oração aqui é ao meio-dia na nossa Live. Então, até o próximo vídeo!